E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui ao Minecraft Vida, estamos de volta, estamos de volta. É galera, seguinte, Minecraft Vida realmente foi uma série muito bacana, muito mesmo, onde eu consegui reunir alguns dos meus inscritos que quiseram jogar aqui no servidor e construir muita coisa legal e eles construíram muita coisa bacana também, tá? Mas infelizmente o Minecraft Vida chegou ao fim galera, sim, chegou ao fim, tá? Eu sinto muito mesmo, eu estou aqui pra dizer isso porque eu tinha que dar uma satisfação pra vocês, tá? Bom, faz um tempão que eu não gravo aqui, muita coisa aconteceu nesse meio tempo aí, o pessoal terminou suas construções, tem muita coisa bonita aqui, tá? O castelo de Montuzal no fundo, como vocês podem ver, as casinhas do pessoal, vai ser... Eu vou sentir muita saudade de ter jogado aqui com vocês, vocês são muito bacanas, foi muito legal mesmo essa experiência, tá? Tem coisas que não foi terminada aqui, ó, porque eu comecei isso aqui nas férias e depois o pessoal voltou pras aulas e aí começou a ficar sem tempo, E também época de prova e tudo mais e aí começou a dar uma caída, assim, de acesso pessoal e eu entendo perfeitamente. Primeiramente nós temos que nos ligar aí na escola, né? Nos estudos. E depois, quando sobra um tempinho, a gente joga. Muito bem. O que eu quero mostrar pra vocês aqui, pra finalizar mesmo, tá? Pelo menos a minha parte, é o hospital que eu tinha, que eu me propus a fazer. Eu terminei aqui, não sei se eu terminei tudo, mas eu acho que boa parte dele já tá pronta. Essa aqui é a fachada dele, né? Eu coloquei essa porta aqui e tal. Temos alguns pacientes aqui, temos a atendente Helena ali, ó. Essa aqui tá com a cara de doente, tá até pálida, olha só a cara dela. Fala, fala, Lili. Quando seri atendida? Não sei, cara. Zé Paulo. Oi, Drica Games, será que podia falar com o prefeito pra resolver a nossa situação? Oxi, eu falar com o prefeito? Estou aqui já tem um tempo e ainda não fui atendido. Ixi, coitado. Tá tenso aí. E aí, Helena? Como é que é? Ó o Bruno, Bruno Rosa. Me buguei. Bruno, vai. Quem mandou comer aquela frutinha que tem por aí? Ai, meu Deus do céu, essa é boa. Aqui temos os consultórios aqui, ó. Consultório 1, consultório 2. Temos os médicos aqui, ó. Tem a doutora Joana. Olá, Drica Gamer, vou lhe preparar uma injeção. Quê? Pra mim, não. E aqui temos o doutor Otávio. Olá, Drica Gamer. Onde dói? Por enquanto, não dói nada. Aqui atrás eu não terminei, ó. Tinha que colocar... É... Colocar vidro, né? Não terminei. E... O Bruno subiu. Aqui em cima são os quartos. Aqui temos o Sérgio. E aí, vovô? Como é que tá? Hello. Muito bem. A doutora Ingrid tá descendo. Volta aqui. Por favor. Não faça barulho. Tá bom. Não vou fazer barulho. E aí, galera? Não tá tudo, 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 tudo terminado, mas... A gente terminou aí o que deu pra terminar. Olha, o Laudelino entrou. Oi. Laud. Tudo bem? O Laudelino foi, assim, o player que mais jogou aqui no servidor, cara. Ele tava sempre por aqui. Ele teve sempre comigo. É... Em muitas gameplays aí que vocês viram. Ele sempre tava junto, tava participando, tava me ajudando. E eu quero agradecer ao Laudelino aí por isso. Porque... Foi muito bacana mesmo. Dele... Sei lá. Participar. Foi muito bacana mesmo. Bom... É... Vocês sabem que a Tiesca também joga aqui nesse servidor. E ela tava fazendo o zoológico. Eu não sei a quantas anda o zoológico. Então, talvez, ainda tenham alguns episódios de Minecraft Vida lá no canal da Tiesca. Que é a entrada do zoológico. E eu não sei se ela terminou ou não. Preciso conversar com ela. Mas, é assim, galera. O server, ele vai fechar. Tá? Eu vou resetar o mapa. Eu vou também colocar esse mapa aqui pra download pra quem quiser. Já vou avisando. O mapa tem mais de um giga. Ele tá muito grande mesmo. Então, preparem-se aí pra fazer o download desse mapa. Tem que ter uma internet boa. Tá? Porque senão vai demorar muito. Aqui temos o cinema. Aqui os heróis. Olha só. Os heróis estão aqui. Que bacana. E... Como eu tava falando. Eu vou resetar o mapa. E vou construir um servidor novo. Tá? A ideia é construir um servidor novo. E continuar jogando com os inscritos. Tá bom? O próximo servidor eu já posso até dizer pra vocês do que que vai ser. Tá? Vai ser um servidor de Pixelmon. Com alguns mods extras aí pra deixar a coisa mais legal, mais interessante. Não só Pixelmon. Vai ter outros mods aí pra ajudar. E vai ser o mesmo esquema. Somente para Minecraft original. Tá? Mas talvez eu deixe ele aberto. Aberto sem whitelist. Pra quem quiser entrar. Tá? Eu vou pensar nisso. Ou... Não sei ainda se vai ser com a whitelist ou sem whitelist. Mas provavelmente eu deixe aberto. Tá bom? Ai... Vai dar saudade pra caramba. Muita saudade mesmo. Aqui que tudo começou, ó. Que é o spawn. Que a gente nem fez uma estrutura pro spawn. Deixamos assim mesmo. Foi aqui que tudo começou. A nossa cidade evoluiu daqui. E eu tô bastante feliz com o resultado que a gente teve. Apesar de... É... Ter sido assim... Pouco tempo. Pouco tempo de jogo e tal. Mas o pessoal trabalhou bastante. Eu achei muito bacana mesmo. Tá? Bom, galera. Então é isso. O vídeo vai ser só isso mesmo. Tá? Foi só pra... Dar essa satisfação de... De... Por que que não tá tendo vídeo de Minecraft Vida mais e tal. Eu fiquei sem tempo. Eu estou com a saga Pokémon que eu tenho objetivos a cumprir. Então eu tive que parar um pouco com o Minecraft Vida. Porque é falta de tempo. Então eu tinha que escolher qual dos dois eu ia me dedicar. E eu tive que escolher a saga Pokémon por causa dos objetivos a cumprir. Certo? Então por isso que parei de gravar Minecraft Vida. E como eu já tinha construído tudo que eu queria construir e tal. E o pessoal também deixou de acessar devido a falta de tempo. Então eu acho melhor a gente parar a série por aqui. E começar uma coisa nova. Onde outros inscritos possam participar também. Tá bom? Então quando eu fechar esse server aqui. Eu vou resetar o mapa. Eu vou instalar outros mods. Vou colocar Pixelmon. E nós vamos também construir uma vila Pokémon. Tá? Então... E eu conto com o apoio de vocês. Pessoal aí já desde já. Que queira jogar. Já deixa aí nos comentários aí. O que que vocês acham da ideia de ser um servidor de Pokémon. Né? Pixelmon no caso. E vamos que vamos galera. Vamos continuar aí. Vai ser bem bacana poder jogar com vocês. Vocês são muito legais. E a diversão não para. Certo? Bom. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar um like aí. Tá? Faça comentários bastante. Vamos conversar a respeito disso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá ok? Super beijo. E até. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri